Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. O vídeo de hoje é um bate-papo. É, vou tentar ser rapidinha e dar uma satisfação para vocês também, tá? É, queria agradecer, né, o carinho de várias pessoas que têm me mandado mensagens e tem perguntado, é, você sumiu, tô sentindo saudade dos seus vídeos e vocês não sabem assim, quanta alegria isso me dá, né? É, o círculo de amizade que vai surgindo aqui no YouTube com os inscritos, com pessoas que também tem canais, é muito gostoso e isso, assim, é gratificante e eu sinto falta também de gravar vídeos e eu tava, assim, numa constância de três a quatro por semana e, assim, é uma coisa que eu adoro, sempre querendo criar conteúdo e de um mês pra cá tem caído um pouco e as pessoas têm checado, você tá tudo bem? É, tô sentindo saudade dos seus vídeos, cadê seus vídeos? E, ah, outra novidade, nós chegamos nos 500 inscritos, mais uma vez aqui pra agradecer todo o carinho, assim, pra mim, 500 inscritos, assim, é um monte de gente, é enorme e eu tô muito feliz e o canal tá crescendo e, assim, eu fico feliz com os novos inscritos, com as pessoas que estão aqui me seguindo desde o começo e quando eu tinha ainda 100 e 500 pra mim é uma, é uma vitória. Eu, assim, tô super feliz e queria agradecer mais uma vez essa companhia, essa família do YouTube que tá crescendo aqui, tá? Bom, mas voltando pro, focando, é, eu já tinha um trabalho, né, eu trabalho meio período de manhã, é, numa escolinha, eu trabalho meio período até uma hora da tarde e eu arranjei um outro emprego, então, assim, é, 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 meio período também, mas, assim, me toma mais tempo, às vezes, assim, durante a semana é um pouco mais tranquilo, mas, final de semana eu estou trabalhando e é um emprego, assim, que eu gosto também bastante, é, bem novo pra mim e, assim, eu estou curtindo bastante. Bom, quem também segue o meu canal, aí, já faz um bom tempo, eu sempre estou na UTA, que é minha loja do coração, tô sempre falando, ai, fui passear na UTA, fui dar uma voltinha na UTA e, realmente, eu adoro essa loja e, arranjei um emprego lá e, tô trabalhando na área da MAC Cosmetics, é, a UTA é uma das lojas que tem, é, a MAC dentro da loja, não são todas, né, é, por exemplo, aqui tem perto de casa, não tem a MAC, é uma um pouquinho, que não é tão longe, há 10 minutos da minha casa tem a estação da MAC Cosmetics, que carrega não todos os produtos da MAC, mas alguns. Então, tinha uma vaga lá pra meio período, eu apliquei, é, participei de toda uma seleção, fiz provas, é, tive que maquiar alguém e fez parte da prova pra uma, é, uma superior da MAC lá me avaliar e eu consegui o emprego e já estou trabalhando e estou aprendendo bastante também e, então, essa, é, esse é um dos motivos, né, da escassez dos meus vídeos, porque, é, entre fazer vídeo, entre trabalhar de manhã, entre trabalhar nesse outro período na UTA e, além de tudo, né, gente, eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, então, tem as coisas da casa também, então, às vezes, eu fico meio assim, queria não fazer tudo de uma vez, mas a gente sabe que não dá, então, assim, eu vou me propor a fazer um a dois vídeos quando estiver mais tranquilo e eu conseguir me organizar melhor, porque eu acho que também eu vou conseguindo mais lidar com o tempo disponível, mas, assim, pelo menos um na semana e vou continuar com o meu conteúdo, vai mudar um pouco porque agora eu acho que eu vou poder falar mais das novidades da MAC, é, os lançamentos e os produtos que eu tenho testado e vou continuar falando de perfumes também que eu adoro e coisas que vocês me pedirem também, skin care e também tá abrindo bastante, assim, é, meu, como fala, a minha, a minha convivência, né, com vários produtos, com várias marcas e com várias pessoas pessoas que entendem bastante, né, de skin care, então, eu vou tá falando bastante também, é, dando, é, dicas, né, de produtinhos que eu vi de cabelo, então, vai ser mais ou menos isso, vou continuar com o meu conteúdo, aceito sugestões, aceito ideias e me aguardem, tá, não sumi não, eu adoro fazer vídeos, não pretendo parar, é só, assim, o momento agora de eu conseguir organizar a minha vida e conseguir, é, como fala, saber dividir bem o meu tempo e, e, e colocar a minha vida em dia, então, tá, por isso que está, e aí estamos de férias aqui também, né, as férias de verão, então, é, são vários acontecimentos ao mesmo tempo, mas, Denise, a Dedê com você, continua aqui, tá bom? Então, me deixa lá nos comentários, se tem algum vídeo que vocês gostariam de ver, algum produto, alguma dica, e a gente vai se falando, vou, no Instagram também eu tô meio lenta lá, mas eu vou começar a botar a minha rotina em dia, conforme eu vou me, é, me, a, como fala, acostumando com esse meu, é, minha nova rotina, esse meu novo horário, né, com essas novas atividades que, que estão acontecendo, tá bom? E, então, espero que tenham gostado das notícias, e logo, logo tem vídeo novo no canal, e me checa lá no Instagram Dedê com você, o SEI, se inscreve no canal, vamos fazer essa família crescer, essa família maravilhosa, que eu já consigo dar carinhas para os meus, né, para os meus inscritos, isso é super gostoso, quando a pessoa comenta e você já sabe, você já, é, visualiza o rostinho dessa pessoa, então, isso daí é maravilhoso, e agradeço muito a todos, né, a preocupação, e checando comigo se estava tudo bem, e tô aqui ainda, então, se inscreve lá no canal, e a gente vai se falando, e a gente vai clicando no canal para ficar legal, beijos e até a próxima, tchau!